Eu gostaria de lembrar a todos que podem falar em quaisquer das línguas oficiais das Nações Unidas. Temos aqui tradução nas cinco línguas oficiais e português. Temos que decidir agora sobre qual será a nossa recomendação como painel. Parece que temos aqui muitas ideias, como disse a doutora Brundtland, muitas questões relativas a medidas. Precisamos, então, de mais informação? Precisamos? Já temos informação suficiente para chegarmos a uma medida concreta ou precisamos de mais informações? Como vem o desenrolar desse processo? Gostaria de começar o debate. A resposta depende muito. Vamos imaginar, por um momento, nos atendo ao exemplo brasileiro, que em um dos municípios do Pará, no norte do Brasil, onde se tem baixa produtividade do gado. As várias autoridades políticas lá, apoiadas por Brasília, espera-se, digamos que decidam mudar a forma como produzem essas duas coisas de que as pessoas precisam. Querem preservar o ecossistema e seus serviços e querem ter mais renda disponível para lidarem com os problemas da pobreza que são prevalentes no Pará. Será que nós temos informação disponível para fazê-lo? Nós temos que ter informação sobre como melhorar a produtividade no setor de gado. Isso já está disponível de diversas fontes, tanto privadas quanto públicas, e outras, eu acho, que não estão bem divulgadas no momento. Se nós observarmos o lado de uma análise do capital natural e nos perguntarmos se as pessoas no Pará acreditam que precisam de um aumento na produção, de controle de erosão, de biodiversidade, de serviços de água e talvez até de armazenamento de carbono, se bem que isso normalmente fica mais abaixo na lista, não é tão prioritário. E vão avaliar isso para, então, decidir como melhorar a forma como esses bens são produzidos. A resposta é que o Brasil está muito mais bem posicionado do que a Indonésia, por exemplo. Você tem uma grande variedade de índices, vocês têm índices de alta tecnologia, de baixa tecnologia. Será que é adequado nesse momento? Não. Será que está incorporado adequadamente em políticas públicas? Não. Mas está muito melhor do que em outros lugares, quando pensamos em cada uma dessas dimensões. Então, na minha opinião, a pergunta interessante aqui é como vamos melhorar o que é necessário, como vamos desenvolver baseado em sistemas já existentes, e como vamos nos assegurar que as principais questões políticas em relação a como vamos usar essas ferramentas, como que vamos observar os valores relativos que serão dados aos diferentes serviços ambientais que estão disponíveis a essas pessoas, como que isso vai ser resolvido e como vai ser transformado em políticas. Os sistemas autuais estão fazendo muito menos em cada uma dessas áreas, no lado de renda e também no lado não mercadológico. Mas nós temos a capacidade de fazer muito mais nesse momento. Eu gostaria de comentar, a pergunta foi feita em relação ao fato de termos ou não informação suficiente. Eu acredito que sim, temos informação suficiente. Alguém disse que nesse momento há muita informação estatística disponível. A pergunta é para que vamos usar essa informação? E dentro da sua pergunta, em relação ao crescimento, as primeiras ideias que eu tive quando você falou no crescimento foi que estamos pensando no crescimento apenas em termos econômicos. Em certos países, nós temos que ir além disso. Nós temos que pensar antes de mais nada, pensar em como chegar à nossa produção. Mas depois, como vamos lidar com os aspectos específicos da produção, da distribuição e do consumo? Tudo isso tem que ser trazido para a nossa equação. Para que possamos realmente avaliar corretamente se, quando os países produzem mais bens e produtos, se a vida vai melhorar naquele país, se essas pessoas estão melhores ou piores em relação àquela ação. Não é se essa informação existe ou não. É apenas uma questão de ter uma visão holística, uma abordagem holística em relação ao que precisa ser feito no futuro e se as pessoas estão realmente melhorando com as ações tomadas. Apesar de que nenhuma das dez recomendações escolhidas ou princípios escolhidos ou recomendações escolhidas que nos foram solicitadas cubram esse aspecto de empoderamento da mulher. Eu não quero deixar essa sala sem ter falado alguma coisa a esse respeito, mas também quero ser disciplinada em relação a um processo onde essas dez sugestões foram feitas. E eu sei que essa plateia vai votar. E eu não tenho certeza se estamos ajudando vocês em toda a nossa capacidade e análise das diferentes e distintas questões de desenvolvimento sustentável, uma vez que vocês têm que pensar em como vão votar. Então, talvez fosse o momento de abrir para a plateia. Essa é a nossa próxima etapa? As pessoas vão poder falar, não apenas os membros do painel? Ah, sim. Muito obrigada. Então, as pessoas poderão falar. Nós teremos mais um comentário e depois vamos abrir para o público. Eu gostaria de voltar a um ponto importante nessa questão de medição e estatística. Nós temos informação suficiente para saber que precisamos agir, mas, acima de tudo, pensando em subsídios, por exemplo, nós sequer sabemos qual é a escala dos subsídios existentes. Não há nenhuma exigência em termos de apresentar os subsídios por países. Há algumas semanas ouvimos no noticiário que a China, por exemplo, as emissões de CO2 na China estavam não sendo relatadas corretamente. Eles emitiram muito mais do que se pensava. Todos sabemos que, mais uma vez, há um ataque à ciência. Há questões sobre se deveríamos ou não tomar decisões em relação à ciência mais precisa. Então, eu faria aqui um apelo à necessidade de continuar a apoiar esse tipo de avaliação baseada em ciência e mensuração baseada em ciência. É como análise da ponte. Nós realmente precisamos saber se a ponte vai ficar em pé sozinha ou não. E se precisamos daquelas novas vigas ou pilares para sustentar essa ponte. Basicamente, o que queremos fazer é supersimplificar as coisas. Dois graus antigos virou essa forma de pensarmos no mundo seguro. Mas não é um mundo seguro. Quanto mais aprendemos a respeito, mais entendemos que 450 partes por milhões é um cenário que, na verdade, é de alto risco. Então, temos que ter certeza que, ao mesmo tempo que apoiamos essa mensuração, que essa mensuração não impeça ações diretas, urgentes, que precisamos tomar, mesmo enquanto não temos as melhores e mais precisas informações. Boa tarde, eu sou estudante em ciência política. Na verdade, eu queria chamar a atenção para um aspecto que talvez não tenha sido colocado pelos palestrantes, que é a questão até da saúde, como permitir o progresso para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso está relacionado, de alguma forma, também com a própria questão do desenvolvimento do crescimento. Eu falo isso porque tem um problema muito grande aqui, até no Brasil, que é o saneamento básico, que não foi colocado até pelos palestrantes de ontem, nem citado hoje, mas que eu acho que reflete um pouco como a gente precisa rever essa questão do que é o crescimento. porque, mesmo com tanta riqueza, o Brasil ainda tem pelo menos 50% da população sem acesso a um saneamento adequado. Isso significa que a gente tem um grande prejuízo aos recursos naturais, que é algo mínimo que a população deveria ter e que isso se reflete até na saúde da população. Boa parte das pessoas que chegam nos hospitais têm doenças que são simplesmente porque não houve um saneamento adequado para essas pessoas. Então, eu acho que precisa haver uma discussão, rever esse conceito do crescimento e que isso, a gente buscar sustentabilidade, ela também vai refletir na qualidade de vida das pessoas. Como eu vou falar que os cidadãos de hoje no mundo vivem bem, se a grande maior parte da população, apenas na Europa e nos Estados Unidos, eles têm essas condições mínimas de vida próximas a elas, acessíveis. Então, mais uma vez, é destacar isso que buscar sustentabilidade, a proteção dos recursos, o poder dos povos vem do uso dos seus recursos. Eu acho que ninguém aqui vive numa grande cidade brasileira em que todos os seus rios não estejam poluídos, impossíveis até muitas vezes você desenvolver um transporte fluvial. É isso que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente precisa retomar essa questão do crescimento, inclusive da discussão do crescimento, porque isso está atralado com a qualidade de vida das pessoas também. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada. Minha nome é John Hodley e sou o autor da recomendação sobre a a compra governamental sustentável. Eu gostaria de agradecer aos membros do PANEL que já apoiaram essa recomendação e eu gostaria de pedir a todos nós que apoiassemos essa recomendação. Eu descobri durante a fase de negociação que essa não é uma questão bastante controversa. Os representantes do governo tendem a focar nas dificuldades e nas restrições a esse tipo de recomendação. E a compra governamental sustentável é, na minha opinião, uma oportunidade de dar início à inovação, a apoiar economias locais e promover produção e métodos sociais de produção. Se nós fizermos isso, se nós aceitarmos essa recomendação, aqui no Rio nós temos um compromisso de usar essa ferramenta. Podemos mobilizar 20% do mercado. E isso vai estabelecer, é claro, boas metas para os consumidores privados. Sem dúvida, temos dificuldades. Nós temos, talvez, que estabelecer critérios. Nós temos que desenvolver a capacitação na área de compras públicas. Muitos setores, muitas pessoas poderiam contribuir. Mas se não houver, por exemplo, uma oferta doméstica, você poderia fazer isso em fases, lentamente, para que as comunidades fossem empoderadas. Você pode anunciar, por exemplo, com cinco anos de antecedência. Nós, daqui a cinco anos, vamos usar certificados ou selos que nos indiquem que esse produto foi produzido de forma sustentável. E aí, daqui a dez anos ou cinco anos, isso será a norma. Mas, no início, a compra pública ou governamental sustentável tem que ser uma ferramenta pragmática para que as autoridades possam dar início à produção sustentável. Eu vou tentar ir para o fundo da sala. Uma senhora que tem a mão, está com a manga enrolada, acho que está de blusa azul. Sim? Sim, é você mesmo. Eu não sei se você... Obrigada. Eu sou Dalva Mansur, do Comitê de Bacias Hidrográficas Rio-Lago-São João. Só para complementar a três, fala-se fundo, mas eu queria colocar uma coisa, promover princípios para uma economia verde e justa, mas com redução de taxas para implementação de projetos ambientalmente sustentáveis. Seria um complemento da três, redução de taxas, porque muitas vezes não se tem o fundo para aplicar, mas se você reduz a taxa na construção, a taxa no licenciamento, a taxa na implementação do processo, você tem um processo mais barato para tornar a economia sustentável mais barata. Obrigada. Eu sou Ed Berry, com a Sustainable World Initiative. Me parece que não há recursos naturais suficientes no mundo, nós não podemos usar isso sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Essa declaração foi uma questão de suficiência energética, que parece ser parte do foco de tornar a nossa economia mundial mais verde. A minha pergunta é como vamos mudar o foco do nosso pensamento global para incluir a avaliação de suficiência de recursos, e especificamente uma pergunta para o Dr. Walker-Nagel, qual é a sua estratégia para a incorporação de metodologias de contabilidade na ONU e nas contabilidades nacionais? Na nossa opinião, o mundo desesperadamente precisa dessa contabilidade biofísica. Nós queremos trabalhar com qualquer governo, já trabalhamos com 12 governos no mundo todo, para primeiro testar quantos planetas temos disponíveis, quanto vamos usar, quantas suíças usamos na Suíça, se isso é robusto ou não, e nós buscamos, sem dúvida, envolvermos com as agências da ONU. Portanto, já estamos aqui, aqui temos alguns resultados preliminares, você talvez tenha visto esses panfletinhos. Não vamos esperar um consenso público, vamos trabalhar já. Muito obrigado, Dr. Barry. Mas alguém gostaria de comentar nessa pergunta? Eu nunca sei se está funcionando ou não, parece que está funcionando, sim. Bem, eu acho que essas são questões muito interessantes em relação à produtividade de recursos, sem dúvida, de acordo com meus comentários anteriores, alguns elementos importantes. Eu concordo com as pessoas que destacam o fato de que os três estados, os lares, os países, e a forma como eles consomem, têm que se engajar numa solução de longo prazo. Tendo dito isso, eu acredito que a principal força motriz nos recursos vai ser mais no lado da demanda e menos na oferta. Infelizmente, como estamos observando do ponto de vista de carbono, há muita expansão dos estoques de recursos através de recuperação não convencional de petróleo, gás e outras atividades semelhantes. Eu acredito que, ao longo do tempo, isso vai continuar, os preços serão mais altos, porque é caro obter esses recursos. Mas eu acho que vai ser mais a demanda do que a oferta, que vai ser um motor por trás de tudo. Então, a pergunta, de muitas maneiras, seria mais, por que os recursos ficaram tão baixos como estavam historicamente? Eu acredito que isso tem a ver com o fato de esses bens estarem em setores desregulamentados e o fato de as pessoas precisarem desses consumos. Nós reduzimos os custos de água e energia, porque acreditamos que são bens que as pessoas precisam para ter uma vida decente. Nós acreditamos que há muitas perguntas existentes, mas o que é importante é que, à medida que os preços aumentam, nós observamos uma sinalização no mercado privado, uma sinalização para que eles se inovem e um incentivo melhor para usar esses recursos eficientemente. Deus sabe que nós não usamos eficientemente nesse momento. E isso faz parte de uma solução geral que é consistente com a direção do mercado e serve como um apelo para os governos e para as companhias para repensarem as suas funções internas de investidor. Porque o mundo que antecipamos, o mundo para o qual nos dirigimos, não é o mundo onde vivemos até o momento. E, a não ser que isso aconteça, tanto no setor público quanto no setor privado, simplesmente estaremos exacerbando um problema existente sem poder realizar os potenciais que hoje em dia temos. Tendo dito tudo isso sobre o lado da produção, eu acho que é muito importante focar também no lado do consumo. E, nesse caso, eu acho que as perguntas mais interessantes que eu acredito serão levantadas, trabalhando em uma organização que tem escritórios em todo o mundo, são as diferenças substanciais nas diferentes visões da relação entre Estados e famílias. Então, o tempo, por exemplo, que eu passo na Ásia, que é uma região onde eu passo bastante tempo, governos asiáticos da China, do Japão, Singapura, pensam que lidar com aquilo que nós chamaríamos no Ocidente de estilo de vida, mudanças comportamentais, é o primeiro lugar que temos que visitar, e não o último. E vamos revisitar essas formas através de políticas e mecanismos que vão juntar tanto as famílias, os lares, quanto os governos, mas não especificamente através de preços, como fazemos no Ocidente, mas através de diversas atividades que nos Estados Unidos deixaria o Partido americano completamente doido, porque é exatamente, eles diriam, que é aqui que o Estado não deve agir, porque vai invadir o domínio privado das escolhas políticas de cada indivíduo. Portanto, eu acho que uma das perguntas mais interessantes, e eu adoraria ouvir comentários de outros participantes sobre isso, seria como vamos trazer essa mudança comportamental no Ocidente. Às vezes pensamos na educação, porque achamos que podemos dizer às crianças o que fazer, mas nunca vamos conseguir dizer aos adultos o que fazer. E isso pode ser um lado da moeda, mas há muita pesquisa comportamental que indica que o que você aprende como criança não necessariamente será a sua ação no futuro, quando você começar a sua vida de adulto. E eu acho que uma das perguntas mais interessantes que deveriam ser levantadas não é se precisamos de uma mudança comportamental no consumo. Nós precisamos, isso é um fato, para poder criar um mundo estável que tantas pessoas aqui estão exigindo, e com todo direito, é claro. Eu acho que a pergunta é como você vai promover essa mudança dentro de uma tradição política, onde os limites entre Estado e privado foram criados de formas diferentes. Esses limites são diferentes, por exemplo, na Ásia do que no Ocidente, e que parece que os países asiáticos estão indo mais rápido do que o lado ocidental do mundo. Eu gostaria de encerrar dizendo, há uma notícia específica na China se perguntando por que esse homem acabou de comprar uma bicicleta elétrica quando era muito mais caro do que uma bicicleta normal. E a resposta do homem foi, nós temos todos que contribuir para a economia verde. Eu gostaria de ouvir isso no Ocidente, e com certeza no meu próprio país. Mais um comentário rápido aqui. Só abordando a colocação de Tom Heller agora, há dois níveis aqui, Tom. Em primeiro lugar, o micro, e em nível micro-individual, é necessário mudar comportamentos, segundo a nossa experiência de 12 anos de trabalho, porque os consumidores têm que aprender que o consumo tem impactos, que esses impactos atingirão cada um de nós. E o que é mais importante, os consumidores têm que aprender que cada um de nós, como nós felizmente vivemos muito tempo e consumimos muito durante nossas vidas, temos um impacto enorme. Enquanto escova os dentes, você pode economizar três quartos de uma piscina olímpica apenas fechando a torneira enquanto escova seus dentes. Em segundo lugar, todos lideramos dando nosso exemplo através da forma como consumimos. Quinto, podemos mobilizar outras pessoas para que adotem o nosso modo de consumo. E em sexto lugar, podemos formar grupos que suportem e deem apoio a sua nova forma de consumo. Isso em nível micro-individual. Agora, no nível social, que é extremamente importante, é necessário termos uma visão de futuro na direção de um futuro sustentável. E eu só gostaria de lembrar, e certamente o Tom sabe disso muito melhor do que eu, quando a indústria automobilística nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos começou a falar do que seria a sociedade do futuro, a sociedade do futuro projetada pela indústria automobilística, vislumbrada por essa indústria, é exatamente a sociedade que estamos vivendo hoje. Exatamente isso que temos hoje. Então, 70 anos, 80 anos depois, estamos vivendo a sociedade dos automóveis. O que estamos dizendo é que, como sociedade, temos que vislumbrar uma forma menos materialística de vida para que haja recursos naturais suficientes para todos. Mas, como disse Elizabeth Levelle, temos que pensar uma sociedade que entregue felicidade e não consumo. Não através do consumo, e sim usando o consumo como instrumento da felicidade, não como objetivo por si só. Mais uma pergunta da plateia. Olá, meu nome é Adriana Charu. Eu sou do Instituto Brasileiro para a Defesa do Consumidor. Como organização de consumidores, criamos uma plataforma de consumidores para consumo sustentável para Rio+, 20. E, certamente, não nos sentimos representados por esses dez pontos. Alguns deles, sim, são muito importantes. Mas, para o consumidor, como indivíduo, precisamos de mais ajuda das empresas e dos governos. E esses pontos são muito genéricos. Não temos informações, não temos a educação necessária. Portanto, precisamos de políticas públicas que possibilitem ao governo uma regulamentação e medidas fiscais para inibir esse tipo de produção e consumo. Não vou ler todos os pontos, mas, enfim, precisamos de informação para que possamos incentivar o consumismo e o grainwashing. Não precisamos de grainwashing, precisamos de oportunidades. E precisamos de um consumo democrático, porque o consumo sustentável hoje é algo que não é para todos. Por favor, leve em consideração, então, algo mais concreto, porque precisamos de dez propostas para o futuro que queremos agora. Não temos mais tempo para esperar. Sr. Embaixador, tem comentário? Sr. Embaixador, tem comentário? Sim. Já que estamos entrando em questões filosóficas, só gostaria de sugerir que há um elemento faltando nessa discussão. Não falamos apenas de informação aqui e da escolha do consumidor. Estamos falando do elemento do poder econômico e político. Porque muito do que vem sendo apresentado como sendo livre escolha das sociedades é, na realidade, a imposição das regulamentações governamentais. E se nós tivermos governos que são cativos de interesses econômicos específicos, jamais teremos a possibilidade de caminhar na direção de um padrão mais sustentável. Há um artigo maravilhoso, escrito por um teólogo americano, Harvey D. Cox, no Atlantic Monthly, em 1977, ele conta, nesse artigo, a história de um mestre de Zen Budismo, que, pouco antes de morrer, disse, a única coisa que eu aprendi em 50 anos de meditação foi o quanto é suficiente, quando basta. E ele disse que o problema é que, para o mercado, o basta não chega nunca. Alguém tem que colocar um limite para o mercado. E a única forma de estabelecer esses limites é através de ações motivadas pela política, através da consciência social e da ação política, claro, que levarão os governos a tomar tais decisões. Ou seja, não é apenas um processo socrático. Muito já foi dito sobre o fornecimento de informações. Mas isso envolve o fato de que, uma vez que você viu a luz, você vai escolher a luz. E nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer. Há uma senhora lá atrás que está com a mão levantada já há muito tempo. Está com a manga enrolada até em cima, lá atrás. Está com o braço levantado há muito tempo. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiana Reixert. E eu aqui represento o Movimento Nacional de Afetados por Desastres Socioambientais, o Monades. Diante de toda a discussão de desenvolvimento sustentável, fica para nós afetados, claro que Ns perguntas, mas questões emergenciais. Uma delas é que o setor público reconheça a vontade e a capacidade da sociedade civil organizada de estar presente dentro dos conselhos de governo e poder juntar a nossa força às decisões de governo. Uma outra questão, que os afetados participem como protagonistas. Nós queremos, nós queremos não. Nós somos protagonistas, jamais vítimas. E não aceitamos ser feitos e ser vistos como vítimas. E aí fica a grande questão. Que sustentabilidade é essa que vem matando milhões e milhões de pessoas frente a desastre socioambiental. Que desenvolvimento verde sustentável é esse, que dá a poucos muito e a muitos nada. Que não se dá o direito à terra, não se dá o direito ao trabalho. Que você tem que fazer isso com luta, quando a Constituição diz que você tem os seus direitos adquiridos. E não é isso que acontece. Uma outra preocupação ainda, um dos senhores comentou, a respeito da tragédia do Rio de Janeiro, do sistema de monitoramento, o Semadem, que é uma alta tecnologia, que veio para ajudar, sim, o Brasil, mas que, infelizmente, ainda não chega a todos os recantos do nosso país. Se nós formos esperar a notícia, a previsão, vamos dizer, de uma grande quantidade de chuva pelo sistema, muitos e muitos vão morrer. Eu moro a menos de 150 quilômetros da capital Florianópolis, eu não tenho acesso à internet decente, na minha cidade nós não temos telefone de linha e nós não temos telefone celular. Como é que nós vamos fazer isso chegar às populações, aos pequenos, aos vulneráveis, e que se tornam cada vez mais vulneráveis e vítimas? E nós não somos vítimas, nós somos protagonistas desses eventos socioambientais. Para terminar, nós não temos o poder da caneta. Esse poder cabe aos senhores, àqueles que os senhores representam. Mas os governos de todo o mundo precisam dar mais atenção ao sofrimento social. Quando se discute desenvolvimento sustentável, quando se discute desastres socioambientais, por favor, lembrem do sofrimento social. De quantos e quantos estão sofrendo nesse momento? De quantos e quantos perderam, perdem e vão continuar perdendo a vida por causa de um desenvolvimento que até esse momento de sustentável não tem nada? Quantos e quantos familiares nós vamos perder? Eu perdi 14 em 2008. E tenho que vir aqui lutar pelos meus direitos para não ser visto como vítima, e sim como protagonista, que tenha a capacidade de decidir também, que tenha a capacidade de opinar e de colocar o dedo na ferida e dizer, olha, isso aqui não funciona. E economia verde, para quem? Para o grande agronegócio, ou é para nós, pequenos agricultores, para nós que defendemos a terra? Então, por favor, que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável para o povo, para o povo, e não para alguns do povo. Muito obrigada. Boa tarde aos colegas. Meu nome é Vânia, estou representando o Instituto Geológico de São Paulo. Foi tocada aqui a questão dos desastres naturais, e é uma questão que muito me preocupa. Eu não sou geólogo, minha formação é jurídica, mas o que eu percebo dentro do Instituto Geológico, prestando socorro, fazendo o monitoramento, o plano de prevenção da defesa civil, que o problema está nas leis, e não simplesmente no plano de defesa civil. Nós tivemos agora, no dia 10 de maio, a assinatura da presidente Dilma, alterando a política nacional de proteção aos desastres da defesa civil, só que ela terá que ser implantada pelos municípios no prazo de cinco anos. Cinco anos, quantas pessoas serão protagonistas de desastres? Porque nós sabemos que a cada verão, a cada intensidade de chuva, os desastres acontecem. E eles não acontecem simplesmente pela natureza. Equivocadamente, nós dizemos desastres naturais. Melhor seríamos, nós dizer, desastres ambientais induzidos, porque é a ocupação humana, urbana, em locais não apropriados, que provocam essas situações, aceleram essas situações, que iriam acontecer, talvez, naturalmente, mas a grande quantidade de água que nós despejamos no solo e que nós não medimos, a ausência de drenagem, que nós também não computamos, a grande quantidade de pessoas morando num único espaço de solo, como nós vemos, assim, construções uma sobre a outra, o pessoal que vende a laje, constrói outra propriedade em cima da laje, os prédios de apartamento, é um peso muito grande que não é medido se o solo suporta. Então, o que a gente percebe é que as nossas políticas de uso e ocupação de solo, a nossa legislação, não está acatando a geomorfologia do espaço que está sendo ocupado. Então, aproveitando que essa situação está sendo discutida aqui, eu peço aos companheiros que considerem a questão dos desastres naturais na recomendação 3 e na recomendação 4, que se inclua aí, não simplesmente a questão ambiental, mas os desastres, que reforcem a questão dos desastres, porque os desastres só são considerados desastres que geram danos ao homem. Se não gerasse, a gente nem se preocuparia. Então, eu peço a colaboração de todos para que reforcem as questões, as recomendações 3 e 4, e que levem isso aos nossos estadistas, que, como uma política mundial de prevenção aos desastres naturais, nós passemos a incorporar isso como um princípio de economia verde, e que seja incluído... Nós temos condições da engenharia, a nossa engenharia com tecnologia avançada, permitir que a gente faça, sim, a ocupação dos espaços, mas com segurança. Nós temos aí todo o material para ocuparmos o mundo de forma sustentável. Não o fazemos, porque, infelizmente, a nossa economia não é verde. Infelizmente, temos que votar, temos que interromper. Temos uma outra pessoa aqui? Eu sou a Fátima Fidel, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora em auditoria social. Então, o que eu queria sugerir, como uma proposta possível, é verificar os subsídios danosos e ver o mundo mesmo sobre a perspectiva norte, sul-norte, para melhorar o mundo. O que é isso? As grandes empresas vêm para o Brasil, pegam o subsídio do BNDES, aqui são empresas limitadas, a responsabilidade ambiental vai só até o capital social, e essas empresas são sociedades anônimas ou empresas offshore. Então, o país não tem ideia do que perde a educação, todos os setores necessários, com o dinheiro do BNDES, com os recursos do BNDES, que é do povo, e vai para essas empresas. O que essas empresas geraram? Geraram pouco emprego. Eu analiso os demonstrativos contábeis de uma por uma, das que mais recebem dinheiro do BNDES, recursos do BNDES. Não existe aumento de emprego. Então, o que eu peço, primeiro, a minha proposta, uma contabilidade mundial, ou seja, plano de contas global numérico, que mostra o lado social de todas as empresas. Uma Coca-Cola, Nestlé, Monsanto, não publica demonstrativo contábil no Brasil. Quanto é o capital social dela? Vocês não sabem o que são, o que representam no terceiro mundo as grandes empresas limitadas. elas causam dano ambiental, não pagam e pegam o recurso do BNDES. Então, não existe conta-prestação. Cadê o IPI aí? Olha, eu comprei um carro, com isenção de IPI não teve. Eles aumentaram o valor do carro. Não existe conta-prestação e não existe informação do resultado social daquela situação. E, para finalizar, só peço uma coisa. Existe um trabalho nos Estados Unidos de 1940, auditoria social, um economista amando do Congresso americano auditou os Estados Unidos socialmente, Teodoro J. Crepes. Eu acho que a gente está precisando disso no Brasil, isso ficou fechado dentro da SEC. Precisamos de auditoria social, participação popular. e a contabilidade é fundamental para averiguar o que as empresas fazem. Obrigada. Muito obrigada. Acho que temos que passar para a votação. Estamos ficando sem tempo, então eu vou ler as instruções. Vocês são convidados a votar para as três recomendações de sua preferência. Você deve, então, se quiser votar, por exemplo, para quatro, dez e três, é necessário apertar quatro, seguido da tecla Send e esperar a luz verde acender. Depois aperta dez, seguido pela tecla Send e aguarde a luz verde se apagar. E depois três, seguido pela tecla Send e aguardar a luz verde se apagar. Portanto, se todos puderem votar agora para a recomendação de preferência, as três recomendações de preferência, que melhor reflete o que deve ser o segundo princípio, a segunda recomendação que será apresentada aos chefes de Estado esta semana. E aí o Obrigado. Obrigado. Nós ouvimos já muitas ideias aqui hoje e temos que, enfim, não vamos tentar formular as nossas recomendações aqui, mas temos que concordar com os principais princípios que vamos incorporar nas nossas recomendações. No caso, a recomendação 3, se eu puder resumir um pouco do que já ouvi aqui. Bom, ouvi bastante, muitas coisas em relação à necessidade de acesso à informação, à necessidade de fazer uma mensuração correta da escala, não apenas do problema, mas também encontrar novas formas de medir a nossa economia para que possamos saber se a economia é sustentável ou não sustentável ou, enfim, alguma outra. Nós precisamos de urgência, de planejamento a longo prazo e acredito que todos vamos concordar que, de certa forma, precisamos combinar isso com a geração de empregos, já concordamos que as pessoas precisam ter empregos, precisam ter uma subsistência e um meio de vida básico, senão tudo se bota a perder. Precisamos também de mudanças comportamentais em consumo e precisamos, e já tivemos algumas ideias, especialmente aqui no painel, em relação às recomendações, que pudéssemos ter medidas concretas que trariam à vida esses princípios. Nós, independente de 3, 4, 5 e 9, que dizem respeito à indicação e informação, nós também ouvimos um pouco a respeito da promoção de compras governamentais sustentáveis, exigir dos governos que, ao comprar seus bens e serviços, que esses produtos e serviços sejam sustentáveis. Outra recomendação mais concreta que observamos aqui seria usar os índices relacionados à saúde para medir o progresso em relação ao desenvolvimento sustentável. Então, se pudéssemos ter alguns comentários finais dos membros do painel... Ah, primeiro... Ah, sim, vamos primeiro ver os resultados... Não. Primeiro vamos ouvir os... Eu não sei se os membros do painel conseguem ver os resultados. Eu acho que o número 2 seria promover um entendimento holístico do desenvolvimento sustentável. Isso faz o nosso trabalho mais fácil, não é verdade? É um ponto genérico e talvez possamos ser mais específicos na nossa recomendação. Como vamos fazer? Talvez seja interessante começar aqui, nessa ponta. Sr. Matar, e depois vamos a algum comentário final em relação ao que a nossa recomendação deveria incluir. Meus comentários finais seriam no sentido de, dado o que foi escolhido como a segunda recomendação, eu acho que é ainda mais importante entrar na área de promoção de princípios para uma economia verde e justa, assim como promover uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável. Essa é, na verdade, a segunda recomendação escolhida pelo público. Portanto, eu recomendo que o painel siga nessa direção, incluindo nessa recomendação um aspecto mais prático na direção da necessidade de esforços educacionais para mudar o comportamento de consumidores e mudar o modelo de consumo. É isso que eu recomendaria. Apesar de eu concordar com o Eric, precisamos de uma visão de longo prazo para uma sociedade sustentável, um consumo sustentável, eu pessoalmente daria apoio ao princípio em termos de compras sustentáveis por parte do governo. Como nós ouvimos anteriormente, as compras governamentais são responsáveis por 16% do PIB europeu e 20% do PIB dos países da América Latina. Então, temos que começar em algum lugar. Para poder canalizar a compra pública para essa transição que nós acreditamos ser eficiente, poderíamos criar o ímpeto que ainda falta, que não temos hoje. Nós vimos isso na Escandinava, por exemplo, onde a compra governamental decidiu que todas as autoridades só comprariam detergentes com o rótulo de meio ambiente, fazendo com que todo o mercado mudasse para um detergente mais ecologicamente correto. Claro, não é uma visão de longo prazo, é uma visão de curto prazo, mas isso pode trazer uma mudança e, dada a urgência com a qual estamos confrontados, é isso que devemos fazer. Apenas um comentário rápido, eu gostaria de me pedir desculpas ao painel. A recomendação que ganhou aqui, na verdade, a segunda recomendação é incluir danos ambientais no produto nacional bruto. Tentando absorver essa nova informação rapidamente, eu ainda acredito que uma combinação de tentar lidar especialmente com o que já foi dito em relação à forma que vamos promover uma economia verde, mas não, talvez, tanto por princípios, mas sim por exercícios reais, trabalhando na área de estímulo e fortalecimento de economias locais. Eu juntaria essas ações. A minha sensação básica, se eu conseguir passar ou não essa mensagem, é que 20 anos de bate-papo, de falatório, basta. Há atividades que podem ser feitas em todo o mundo, que podem demonstrar de forma concreta o que isso significa, o que é a economia verde, e é isso que eu acho que seria nessa combinação que eu gostaria de focar. Qual era a combinação, por favor? A combinação de promoção de uma economia verde para fortalecer as economias locais. A combinação de uma economia verde para fortalecer as economias locais. E, no futuro, acredito que temos que incluir a questão de tempo, sugerindo que tenhamos medidas que nos ajudarão a lidar com a crise econômica e que devem levar em consideração os objetivos de um desenvolvimento sustentável. Não é apenas uma questão do longo prazo, mas também uma questão de combater a crise mundial, simultaneamente. Eu concordo com o que foi dito pelo meu colega Ricupero, porém, dada as linhas de pensamentos levantadas aqui, e pelo que eu pude entender da votação do público, na verdade, o número 3 no voto do público é a questão de promover compras governamentais sustentáveis, que, na minha opinião, é uma questão importante, como o outro colega disse. Então, essa seria a minha sugestão, dado o processo e dada as linhas em que a votação aconteceu. Eu ainda acredito que temos que combinar a segunda e a terceira recomendações, como base de uma abordagem planejada à crise que estamos enfrentando, com base em objetivos aceitos de forma democrática, respeitando as condições e limitações ambientais, e o trabalho árduo que temos a fazer em transformar tudo isso em ações economicamente viáveis. Essa é a nossa tarefa pelo próximo ano e pela próxima década. Com certeza, eu concordo com a plateia em relação ao primeiro lugar, ou seja, incluir danos ambientais e complementá-los com índices de desenvolvimento social no cálculo do PNB. A minha segunda seria promover a cumpra governamental mundial. Eu acho que isso pode ser implementado especificamente e tem o potencial de transformar muitas coisas. Então, esse seria o meu segundo voto. Eu acredito que todas essas recomendações, todos concordam, é claro, na sala. Eu acho que haverá um relatório que vai acompanhar nossas recomendações. Então, eu acho que muitos desses princípios mais amplos vão ser incluídos, devem ser incluídos no início do relatório, para que se entenda que muitos receberam esse apoio, não apenas no público, mas também através da internet. Porém, quando observamos esses princípios, eles podem ser implementados de uma forma muito leve quando os governos começam a agir. Portanto, eu apoiaria, como a nossa terceira recomendação mais forte desse painel, o número oito, a promoção de compras governamentais sustentáveis. Eu acho que é uma ação muito específica e é passível de ser realizada. Mantendo, então, em linhas de o que pode ser realizado, inspirado pela senhora que mencionou a questão dos impactos de desastres naturais como participantes e não vítimas, apesar de eu acreditar e saber que boa parte dos dados que o mundo precisa já estão disponíveis, a informação e, o que é mais importante, o conhecimento para agir localmente, especialmente localmente, é importante que a senhora que participou possa realmente agir e cuidar dos seus, da sua própria segurança e da segurança da sua família, tem que ser um ponto central. Por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, nós estamos entrando em um ambiente de alto risco e, portanto, estamos focando no desenvolvimento das capacidades e das ferramentas, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, ferramentas que não estão ainda disponíveis como deveriam estar para proteger a subsistência, o meio de vida, para permitir o progresso e essa deve ser a coisa mais importante a se focar. E, tendo isso em mente, nós falamos muito sobre mensuração, métrica e, é sem dúvida, o fato de que não podemos gerenciar se não pudermos medir, as lacunas podem ser preenchidas e esse seria um resultado extremamente prático. A jornada começou aqui no Brasil, mas há grandes lacunas para fazer com que a senhora, que está absolutamente correta, seja um participante real no seu próprio destino e no desenvolvimento dela mesma e da própria família. E, para mim, essa é a maior prioridade. A pergunta é, será que o copo está meio cheio ou meio vazio? A boa notícia é que é uma escolha falsa. As nações podem fazer todas essas coisas, essas recomendações, sem ter que esperar por um consenso global. E poderiam fazer isso para o benefício próprio. Então, não temos que escolher. Podemos fazer tudo em casa e será bom para nós. Como temos que escolher, a terceira opção, eu acho que eu escolho a número oito, as compras públicas, porque isso inclui o fato de podermos assegurar que todo o investimento vai ser feito em infraestruturas verdes. Eu acho que, sem dúvida, é uma ação prática e temos que agir já. Como a Helen falou, nós já falamos, já falamos muito, até hoje já falamos muito. Vamos agir. Eu acho que temos um acordo bastante amplo já com a recomendação número oito na promoção de compras governamentais sustentáveis, uma economia verde, diversas medidas, por exemplo, as compras governamentais poderão ser adotadas, adotar padrões de carbono e usar esses resultados para fortalecer as economias locais. E eu acho que, ao acumular e juntar mais dados, vamos produzir um relatório. Então, vamos voltar para as nossas salas, produzir o relatório. Eu gostaria de agradecer a todos os membros do painel e a todos vocês por terem promovido um debate tão rico. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação do debate entre representantes da sociedade civil sobre o tema A Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo durante a conferência Rio Mais 20. Este foi o quarto de dez painéis de reflexão e debate organizado pelo governo brasileiro com o apoio das Nações Unidas para uma discussão sobre dez temas prioritários da Agenda Internacional da Sustentabilidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Sao!